Olá pessoal, eu sou a Apoliana e está no ar o programa Designo. Hoje vocês vão conhecer três instituições muito bacanas que vão ser nossas convidadas especiais com seus alunos também e vocês vão conhecer junto conosco o que cada uma faz para potencializar o jovem ao seu mercado de trabalho. Fique conosco, confira já já. Bom pessoal, nós estamos hoje com uma mesa repleta aqui de pessoas queridas e importantes conosco e é uma felicidade para nós ter tantos profissionais da área de educação infantil e da educação adolescente. Então eu vou começar apresentando a nossa mesa de hoje, né? Que eu tô aqui com a... deixa eu ver aqui como é que é o nome? É Natália, né? Natália da JCI, desculpa, Natália. Tudo bem, Natália? Tudo ótimo, obrigada pelo convite de representar a JCI hoje. Tudo ótimo. Isso. Bom, eu vou apresentando conforme eu for perguntando, né? Que daí a gente vai passando com a mesa. Natália, como é que funciona hoje o projeto que a gente estava conversando antes aqui no bastidor, pessoal? E eu achei muito interessante que tem... eles têm... a JCI tem uma missão, além dos cursos de oratória e até por isso a gente vai conversar sobre o porquê da oratória hoje como assunto da pauta do programa, tem aqui a missão é proporcionar oportunidades de desenvolvimento, criar mudanças positivas, ser principal rede mundial de jovens cidadãos ativos, acho bacana essa coisa de ser mundial, né? E fala sobre fé, sobre os valores, né? O imaterialismo que hoje em dia a gente vê que as pessoas são muito apegadas às coisas materiais, à fraternidade, justiça, livre iniciativa, respeito às leis, ser humano e serviço humanitário. Eu acho muito legal isso daqui, eu me apaixonei por essa visão de vocês e eu queria que tu contasse um pouquinho disso pra nós. Claro. A JCI, na verdade, nós trabalhamos com jovens de 18 a 40 anos. Nós somos todos voluntários e óbvio que as pessoas buscam por motivos, por razões diferentes a JCI, mas nós temos oportunidade de nos capacitar, ocupar cargos na instituição, presidente, secretário, tesoureiro, diretores de projetos específicos, dentre eles o oratória nas escolas, que é um projeto que existe desde 2007 na JCI Novo Hamburgo, é um projeto nacional. Dez anos já, então. Dez anos. Nossa, se passa muito rápido. Nós temos valores, nós temos valores muito presentes no nosso dia a dia, como organização, até porque quando se trabalha só com voluntário, a gente tem que tocar as pessoas, a gente tem que motivar as pessoas, o que é uma coisa muito difícil. Sim. Então, os valores da JCI, eles são muito claros. Nós buscamos, através dessa capacitação, através da organização em si, porque são pessoas que têm um objetivo em comum, que nós buscamos um mundo melhor, nós buscamos que as pessoas se capacitem na JCI e vão atuar na comunidade. E a oratória ajuda isso também. Sim. Assim como a direção de projetos, enfim. Por falar em oratória, né, Manu, a gente tem uma matéria muito legal com a Suelen, né, que tu que fez. Sim, a gente foi lá no Wolfram e a gente entrevistou a Suelen e ela falou um pouquinho da importância do curso de oratória que ela fez e foi muito legal e ela contou coisas muito show. Então, vamos assistir. Vamos assistir. Eu acho que uma das experiências mais incríveis que eu tive foi ter o prazer de participar do concurso de oratória nas escolas, desenvolvido pela JCI em Novo Hamburgo, em que atua nos oitavos e nonos anos, desenvolvendo a oratória, que é a arte de falar em público e convencer e criando nesses alunos uma visão crítica. Então, a partir daí, eu tive conhecimento da futura profissão que eu quero seguir, que é o direito, por ter muita semelhança entre os dois. Então, a partir da oratória, ela abre muitos caminhos. Esse incentivo que a gente recebeu da parte da Suelen, a gente achou muito bacana, né, a importância realmente da oratória, né, Natália, porque quando a gente percebe que alguns alunos, eles têm dificuldade na apresentação de alguns projetos escolares, até ou mesmo depois, quando eles já forem profissionais e precisarem estar representando alguma empresa, alguma coisa, como é importante eles terem a convicção de convencer as pessoas através da oratória, né? É engraçado, porque quando nós fazemos a apresentação do projeto nas escolas, são membros da JCI, geralmente um, dois membros, que vão até a escola, conversam com os alunos em sala de aulas, e são várias turmas que se unem para isso. E nessa capacitação, a gente passa para os alunos que, na verdade, um dos maiores medos das pessoas é falar em público. E a gente procura trazer que não é nenhum bicho de sete cabeças. É possível, a gente treina. Na JCI a gente faz isso. As pessoas, elas entram para se capacitar e aprendem como se portar em público, como falar, como gesticular. Eu sou de família italiana, então braços são coisas. A gente acaba gesticulando muito. O italiano fala com as mãos. É verdade. E na JCI a gente aprende algumas técnicas para controlar, para a presença ser melhor. Sim. E o aluno, como ele está se desenvolvendo, conforme ele vai perdendo esse medo de falar em público, isso auxilia também na autoestima dele, auxilia na busca por um emprego ou na própria apresentação de trabalhos também. Então, o objetivo é capacitar o aluno. É dar um empurrãozinho que, de repente, ele precise, porque não tem alguém que explicou para ele como poderia ser feito. Sim. Que não é tão difícil, não é impossível, muito pelo contrário. É uma questão de treino. Que ele pode, né? Pode. E a postura, a impostação de voz, isso tudo é muito importante, né, Natália? Eu estou aqui com a Camila também, que além de ser minha amiguinha, ela está em que série hoje, Camila? Você está estudando? Eu estou no sexto ano. Sexto ano. E tu gostaria, de repente, Camila, de fazer um curso de oratória para melhorar um pouco a tua desenvoltura? Tu acha que tu já é capaz, assim, porque já vem da tua personalidade? Porque eu sei que tu fala super bem, né? Não, eu gostaria de fazer, porque eu acho que é sempre bom melhorar. Melhorar, né? Que bom. Então, quem sabe, né, já fica aí uma dica, né, de indicação da JCI. Então, agora vamos passar para o pessoal da SEMEAR, né? A gente está aqui, então, com a Karine Miller, né, que é da Assistência Social da Fundação SEMEAR. E com a Ellen Dias, que tem 13 anos, né, Ellen? Tudo bem com vocês? Que bom que vocês puderam vir. Eu vou começar, então, com a Karine. Me conta um pouquinho como é que funciona e essa prospecção, assim, de vocês poderem ajudar as pessoas, especialmente os jovens, né, a crescerem já uma desenvoltura, né, algo profissional já desde cedo, né? Sim. Gostaria de cumprimentar a todos, agradecer também o convite, né, por a gente estar aqui participando hoje. Estamos honrados. Na verdade, a Fundação SEMEAR, a gente faz parte do programa Centro de Vivência Redentora, né, que é um programa direto da Fundação SEMEAR. Nesse programa, são atendidos em torno de 180 crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade, no turno inverso da escola, né? Então, lá, eles participam de várias oficinas, várias oficinas, teatro, hip hop, o balé, o judô, o clube do livro. Dentro do projeto, nós temos a inserção produtiva de mulheres, né? Esse grupo acontece todas as quartas-feiras. São mulheres da comunidade, que se reúnem através de uma técnica, que hoje a gente tem a técnica do artesanato, para desenvolver essa habilidade e poder usá-la como um complemento de renda nas suas famílias, né? Temos também a inserção ao mercado de trabalho com adolescentes, através do projeto Jovem Aprendiz, né, que são adolescentes. Nós temos hoje 14 adolescentes já inseridos no mercado de trabalho, participando do Jovem Aprendiz. Que bacana. Eu queria perguntar para a Ellen, como é que é para ela participar desse projeto, se você sente uma melhora já por você estar participando, né, desse contexto, como é que é para você? Para mim é muito bom, porque eu faço várias atividades lá. E todas as atividades, elas me ajudaram muito. Quando eu entrei, eu era muito tímida, eu não falava com ninguém, e isso mudou muito. Agora eu consigo conversar, eu faço amigos muito mais fácil. E lá é uma família, praticamente. Sim, todo mundo é amigo, a gente sempre está junto, rindo, um ajudando sempre o outro. Quando as pequenas têm dificuldade no balé, a gente vai lá e ajuda. Que bacana, né, Ellen? E você sente, assim, que aquele potencial dos teus colegas também serem ativados, assim, porque normalmente a gente vê muitos jovens que até têm talentos, mas estão escondidos, né, e você como jovem que está vendo, está podendo ver, analisar isso com teus amigos, né, e colegas. A gente, sempre que a gente nota isso, a gente tenta ajudar as pessoas, porque muitas são tímidas, têm aquele talento, mas elas acabam sendo tímidas demais para isso, para mostrar aquilo, e a gente, sempre que nota, tenta ajudar eles a mostrar, para mostrar o que que eles podem fazer. Sim, que ótimo, que lindo, né? Nós temos uma matéria lá no Projeto Semear e a gente vai mostrar para vocês um pouquinho, para vocês conhecerem um pouco mais a matéria com a Helena. Desde 2004, a Fundação já desenvolve um projeto de formação profissional, de iniciação ao primeiro emprego, e a partir de 2010, a Fundação foi certificada pelo Ministério do Trabalho como uma organização formadora de jovens aprendizes. Então, desde lá, a gente vem fazendo e vem crescendo o projeto cada vez mais, porque o interesse é muito grande dos jovens, os jovens querem trabalhar e, ao mesmo tempo, também ter uma formação. Então, o que é o Projeto Vencer? Ele é um programa de formação de iniciação profissional, que tem, que acontece, onde acontecem as aulas teóricas, aqui no próprio Centro de Vência Redentora, e, ao mesmo tempo, acontece também a prática, né? A parte prática do projeto, que já é, que acontece nas empresas, no ambiente empresarial. Então, o projeto, ele vem beneficiar as empresas, porque a Fundação SEMEAR faz esse contato com as empresas e disponibiliza esses jovens para atender as cotas de jovens aprendizes, enfim, que as empresas necessitam, e, ao mesmo tempo, oferecemos condição para esses jovens de 14 a 18 anos, que eles possam ter a iniciação profissional com uma formação teórica e prática. Pessoal, gostaram, então, de ver a matéria do Centro de Vivência Redentora? Foi muito bacana, né? A gente conheceu um pouquinho mais esse projeto. E agora, vamos, então, com o nosso intervalo, com os nossos apoiadores. Cucas, roscas e salgados deliciosos você encontra na Cucas e Delícias, 3065-2273, 3065-2273, na rua 25 de julho, 620, bairro Rio Branco, em Novo Hamburgo. Hélène Carolina, as melhores tendências do inverno resumidas em uma marca. Avenida Senador Salgado Filho, 3449, na Charlau, em São Leopoldo. Confira o site www.hélènecarolina.com.br Fone 519-8314-1300 Calçados para todos os estilos você encontra na Osa Shoes. Rua João Aloísio Algaier, 1515, em Novo Hamburgo. Fone 513-596-1562 Voltamos, então, para a mesa e agora nós continuamos aqui com a nossa mesa repleta de pessoas queridas e especialmente agora com a Rose da Asbem e também com o Vitor, que tem 17 anos e participa do projeto Asbem, né? Rose, como é que é o trabalho da Fundação Asbem? Como é que vocês fazem? O que vocês têm feito para prospectar o jovem para o mercado de trabalho profissional, né? E como é que funciona esse projeto? Então, primeiramente, um agradecimento, né? De estarmos aqui novamente. Obrigada, Nóz, é um prazer. Asbem, especificamente, trabalha com o programa Jovem Aprendiz, né? Esse é o nosso carro-chefe, né? Hoje nós temos uma média de 120 jovens lá em cursos de qualificação profissional. 120. 120, é. E estamos agora, no início de junho, iniciando com mais duas turmas com um número de 60 jovens, né? Todos os jovens contratados por empresas, né? Que fazem, que nos ajudam no programa Jovem Aprendiz. Sim. Para nós, assim, é um trabalho bem bacana, assim. A gente sabe que, ao longo desses 40 anos, a gente faz muita diferença na vida desses jovens. O trabalho, assim, é bem gratificante para nós, para todos os profissionais que trabalham lá. Sim. E a gente acredita dentro das pesquisas que a gente faz para os nossos jovens também, né? Sim. O trabalho Casbem faz com eles é bem importante. E os resultados, assim, como é que você pode falar para a gente, assim, qual a meta de vocês e qual o resultado final? A nossa meta, na verdade, é inserir eles no mercado de trabalho, né? Segundo as nossas pesquisas, entre 60% e 70% dos nossos jovens conseguem estar inseridos no mercado de trabalho. Que legal. Através das bens, a gente mesmo, às vezes, faz contato com as próprias empresas. Muitas empresas acabam absorvendo esses jovens também. Então, é bem gratificante, assim. Bem, né? E aquele que, muitas vezes, demora um pouquinho mais, ele retorna lá para nós. E, com certeza, a gente fica sempre ajudando também, de alguma forma, esse jovem. Vou perguntar para o Vitor, então, como é que é, Vitor, para te participar? Você já está ingressado em alguma empresa profissional? Como é que está? Atualmente, eu estou trabalhando no jornal NH. Que bacana, Vitor. E você é da área, é o que você prospecta para a sua vida ou é uma coisa momentânea por causa das bens? Sim, eu quero continuar. Talvez eu possa voltar depois. Mas está acabando, nós estamos no intensivo agora, daí está todos os dias nas bens. Antes era só três dias nas bens, não, dois dias nas bens e três lá na empresa. Daí agora está no final de curso, é todos os dias. Todos os dias. E aí, você já recebeu um salariozinho, né? Como é que funciona esse recebimento de salário? Porque eu acho que é importante você já se sentir útil, já ter o seu valor, né? Mostrando o seu trabalho e podendo receber algo em troca, né? Sim, sim, é muito bom. O dinheiro não é muito, mas... Mas ajuda. É, mas ajuda. Você está se sentindo útil, você está estudando, aprendendo, crescendo profissionalmente, potencializando um futuro breve para você já numa empresa, já se qualificando e recebendo algum salário por isso, né? É muito bacana, parabéns, Vitor. Bom, eu também estou aqui com a Camila. Nós trocamos as Camilas agora, porque agora a gente convidou a Camila da JCI. E eu quero te perguntar, Camila, como é que você hoje está ingressada, né? Você fez o curso de oratória, você está fazendo ou como é que é? Não, eu fiz o curso de oratória, participei do concurso das municipais de 2014, 2015 e 2016. Saí campeã na edição de 2014 e 2015, em 2016, fiquei em segundo lugar. É mesmo? Como é que é esse concurso, Camila? Ele sai de cada escola, dois integrantes, que vai para o municipal que acontece na Febre Vale e de lá, antigamente, agora mudou, saía um que ia para a regional. Que bacana, vai sendo os finalistas até chegar no... E aí você ficou em segundo lugar? Ano passado, sim. Ano passado, sim. Que bacana. E como é que é a Camila, assim? Como é que é a Camila antes e a Camila depois da oratória? A Camila antes da oratória era muito tímida. A Camila antes da oratória não conseguia ter uma relação social, me epimia, não conseguia conversar com a pessoa, ter um diálogo. Hoje eu vejo o meu crescimento muito grande. Se não fosse a oratória, eu não estaria aqui. A oratória me trouxe oportunidades muito grandes. Eu pude participar de... Além da oratória, porque ela repercute. Sim. Então surgiram muitas oportunidades para mim através do concurso, depois que eu participei do concurso. Que bacana, porque isso também te dá uma autoestima maior, né? Eu acho que para o relacionamento, para a amizade, até como falou a Ellen, né? Melhora tudo, né? Relacionamento, contato, acho que até com a família talvez melhora um pouco. Acho que em tudo, né? Até para uma ambição profissional também, né? Sim, e o conhecimento que a gente adquire através do concurso é sem limites. Tem temas do que... Primeiro foi um tema social sobre o que é corrupção, o segundo foi como combate a corrupção. E do ano passado é eu, prefeito. Tu tem que pesquisar, ir atrás, investigar sobre o que é cada coisa. E o conhecimento que tu adquire através disso é impressionante. Com certeza. Ainda mais uma época de tanta ênfase na nossa corrupção, né? É muito bacana, porque a gente sabendo um pouco mais como funciona toda essa raiz da corrupção, você também consegue ajudar de alguma forma a se sentir útil, né? E trazer a tua opinião, né? Isso. Não ficar desconhecedor de tudo que acontece. Isso. Porque a maioria das pessoas dizem, ah, eu não gosto de política, não me meto, não me envolvo. Mas que importante a gente saber, pra gente saber que papel nós temos no meio disso, né? O papel do cidadão, de contribuir, como que tu tá contribuindo. Que bacana. A Natália queria falar algo sobre a página de vocês, né? Sim. Na internet. E também fica à vontade pra comentar mais alguma coisa aqui. Você tinha falado uma frase antes, Natália, que eu gostei muito, que é sobre a fé, né? Se você puder falar sobre essa frase que eu me apaixonei. Primeiro, deixa eu dizer, a Camila tava falando que eu tava amiflando. Dá muito agulho. É verdade. É muito bacana saber que a gente faz parte da vida das pessoas. Porque através de um projeto que são... Infelizmente, nós dedicamos... Nós trabalhamos com voluntários, então nós não temos uma dedicação exclusiva. Nós dedicamos horas do nosso dia pra esses projetos. E saber que algumas horas da nossa vida fazem a diferença na vida de outro ser humano. Não tem preço. É verdade. Não tem preço. Dá muito orgulho. Que bacana. Se eu pudesse divulgar a página no Facebook... Sim, pode deixar a página, né? É Oratória Escolas, J-C-I-N-H. No Facebook mesmo. Quem puder entrar, quem puder acessar, até compartilhar como funciona o projeto. Pra nós é muito importante. A gente achou você super fácil lá, né? Eu e a Simone pesquisamos lá, a gente foi bem fácil que o pessoal em casa também vai achar, né? Ótimo. Como a Camila falou, o projeto foi se modificando no decorrer dos anos. Sim. De 2007 pra cá, na verdade, ele foi efetivamente implantado em 2008. E com o passar dos anos, algumas escolas entraram, saíram no projeto. A gente sabe que existem mudanças de diretoria, professores. Tem professores que já incentivam o projeto pra todas as turmas. Não só pros anos que participam efetivamente do concurso. Sim. E esse ano nós tivemos uma modificação. Nós teremos em setembro, provavelmente dia 16 de setembro é a nossa final, mas ainda não está confirmado. Sim. Era sempre em junho, né? Porque nós vamos preparar o aluno este ano para o próximo ano ir por um concurso externo. Que nós temos realmente a Municipal, agora que vai ter Novoemburgo, provavelmente dois irmãos e Morro Reiter. Que bacana. É legal que a gente estava até falando aqui sobre fazer algumas alianças, assim, né? Algumas parcerias, né? Do projeto CMEAR, das BEM, junto com a JCI, porque a oratória é importante pra todos. A gente precisa crescer e convencer as pessoas do que a gente faz. Eu, particularmente, estou encantada com o projeto de vocês. Eu acho que a parceria vale, né? A gente precisa disso. Eu até queria perguntar pra Camila. Tu hoje, tu é uma voluntária, então? Tu já está participando como voluntária no programa? Sim. Eu fui convidada pela Dani e pela Esteva. Eu assisto as plenárias nas cilindas-feiras, que acontecem na JCI e participo de algumas coisas, né? Não posso ir muito além, porque eu ainda não sou maior de idade. Não posso participar. Ah, mas muito bacana. Parabéns, viu? Acho que encanta mesmo. Eu sei que lá nas BEM a gente fica muito feliz com os nossos jovens, né? E a gente consegue, durante os 10 meses que eles ficam com a gente, ver o crescimento que eles têm nesse período, né? E quando eles vão embora, a gente sente até uma tristeza na hora que eles vão embora, né? Porque é uma família. A gente vira uma família, né? E eles também se vinculam muito a gente, né? Então, isso é assim. A gente tem que inflar mesmo. A gente tem que se sentir feliz, porque o que a gente faz é bom mesmo, né? E quando a gente ajuda o outro, então não existe coisa melhor, né? Não tem preço. É verdade. Eu queria finalizar a nossa entrevista perguntando para a Ellen e para o Vitor. O que eles se imaginam? O Vitor já disse, né, Vitor, que você gostaria de continuar na carreira, não sei se como jornalista, qual é o teu trabalho hoje exatamente no NH? Eu edito vídeos para o site do jornal. E saio também com os repórteres para fazer gravações e tal. Bacana, né? E você pensa em continuar na televisão, no jornalismo, assim? Sim, eu gostaria muito de continuar. Que bacana, então que Deus te abençoe que você consiga. Obrigado. E a Ellen, então, o que você faz hoje exatamente? O que você espera para o futuro próximo? Hoje, no CBL, que é o centro de vivência, eu faço balé, jazz, teatro, clube do livro e trocando ideias. O incentivo à leitura é muito especial, né? Hoje, no Clube do Livro, a gente está trabalhando poesia. É uma coisa muito legal, porque a gente quer até fazer interseções de poesia. É uma coisa que tu lê uma poesia e tu olha assim, ok, eu li. Mas quando tu declama ela, quando tu aprende a entender ela, é uma coisa maravilhosa. Tu sente aquilo, sabe? E como profissão, Ellen, o que é que tu imagina? Eu tenho já algumas ideias, assim, mas eu ainda estou um pouco indecisa. Eu já penso em algumas coisas que eu quero fazer, que eu gosto muito de botânica, eu acho incrível. Designers, eu acho muito legal. E está super em alta, né? E gestões ambientais, eu também acho muito legal. Que bacana. A Karine, você quer finalizar rapidinho? Sim, eu gostaria de complementar também, que a gente tem o violão, o coral e o jazz, que eu acabei esquecendo de citar, porque são muitas oficinas e a gente acaba se passando um pouquinho. Mas como a Rose disse, né, sobre o Jovem Aprendiz também, eu gostaria de completar, que sim, a gente cria um vínculo muito bom com esses jovens, né? E o papel das nossas instituições, dos nossos projetos na vida desses adolescentes fazem toda a diferença. Que bacana, né? Porque a gente estimula, tanto nas oficinas, Ellen, como no Vencer, de que eles possam ser protagonistas, né? Porque nós, hoje, sabemos da situação real do país, né? Então, eles podem fazer a diferença, levando em conta que o objetivo, hoje, digamos assim, do programa é o futuro da nação, o jovem como futuro da nação, né? Então, é muito importante esse espaço que vocês estão abrindo para que eles possam falar, para que eles sejam ouvidos, né? E que eles possam serem elementos, assim, de mudança na sociedade onde a gente vive. É esse o nosso ponto de vista, é isso que nós queremos objetivar, né? É realmente mostrar o valor do jovem e não recriminar, né? Porque todos podem, acho que, assim, são mentes frescas, né? São mentes criativas, a gente precisa ajudá-los, né? A colocar esse potencial. Manu, querida, foi bacana o nosso programa hoje, né? Gostou de participar? Sim. Eu acho muito legal para que todo mundo procure também, porque todo mundo lá dentro tem um dom. E são essas pequenas barreiras, né? Que as BEM, ou a CMA, ou vocês todos, podem ajudar a quebrar essa pequena barreira que é para a pessoa fluir e ter um futuro maravilhoso. Porque são pequenas coisas e tu vê, eu acho que tu parabéns, porque é muito legal. Que bacana. Então tá, é isso. Então nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. Nós temos os nossos agradecimentos para fazer. Primeiro eu quero agradecer a mesa toda, né? O pessoal da CMEAR, o pessoal da ASBEM, o pessoal da JCI. Muito obrigada pelo tempo de vocês disponível com a gente hoje. Foi muito bacana, muito produtivo. Espero que para vocês também, né? Eu acho que é importante a gente divulgar o trabalho de todos, porque vocês estão fazendo a diferença na sociedade, na comunidade, enfim. Especialmente para o nosso jovem. Então eu quero agradecer. Não é cenário, tá? Nós podemos aproveitar agora. O papo tá bom, mas agora a gente vai comer um pouquinho. A Cucas e Delícias mandou esse café gostoso para a gente aproveitar agora a nossa tarde. Obrigada, um beijo, Noeli. A identidade que me veste hoje, um abraço para vocês. O restaurante Venkato, que é sempre o nosso parceiro aqui. Muito obrigada. Débora, um beijo aí no teu coração. Camille Calçados, obrigado. Camille mandou um monte de sapatinhos lindos para mim. Não tem como agradecer. Muito obrigada mesmo pelo amor, pelo carinho de vocês. Lá em Igrejinha, um abraço para a Igrejinha e para Camille Calçados. A Kira Fistogato, um beijo para a minha esteticista. A Mi Carvalho, que cuida de mim, da Make, do Hair. E que mais? E a Bíblias Personalizadas, que depois eu vou mostrar para vocês no final do programa. Então, muito obrigada a todos. Fiquem com Deus e a gente vai então aqui participar dessa mesa gostosa com a bênção de Deus sobre nós. Obrigada a todos. Pessoal, curtiram o nosso programa de hoje? Eu curti bastante conhecer as nossas instituições que ajudam os nossos jovens. E falando em jovens, eu quero deixar uma palavra do Senhor lá em Isaías, no capítulo 40, no verso 31, que diz assim. Você é jovem, você sabe que nós também cansamos os nossos jovens, né? Diz assim. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a palavra que eu deixo para vocês hoje. Então, confie em Deus, porque Ele que vai te dar força, ok? Até o nosso próximo programa. Que Deus abençoe a todos. Legenda Adriana Zanotto